É putaria que elas querem, putaria Esse é o DJ Luan, o DJ que ela deseja Toca putaria nessa porra É putaria que elas querem, putaria Putaria que elas querem, putaria Vai passando a xerequinha na piroca dos cria Vai passando a xerequinha Vai passando a xerequinha Vai passando a xerequinha Vai passando a xerequinha Vai, as que disser santo, ta parecendo a piranha Vai passando a xerequinha Vai passando a xerequinha Vai, 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 vai Patioca dança pontona Vai, 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 vai Patioca dança pontona Vai, 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 vai Patioca dança pontona Esse é o DJ Luan, o DJ que ela deseja Toca putaria que elas querem, putaria Putaria que elas querem, putaria Vai passando a xerequinha Vai passando a xerequinha Vai paz, vai paz, vai paz, vai paz, vai passando é xarequinha Vai, as que dizem santo, tá parecendo piranha Vai, as que dizem santo, tá parecendo piranha Em cima do paredão, vai jogar dessa pontona Em cima do paredão, vai jogar dessa pontona Vai, as que dizem santo, tá parecendo piranha Em cima do paredão, vai jogar dessa pontona Isso é paparital, pachoca dessa pontona Isso é paparital, pachoca dessa pontona Vai, 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 pachoca dessa pontona 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 Obrigado.